Meus amigos, vocês se lembram aí que no último domingo nós publicamos um vídeo aqui no canal falando sobre a possibilidade do Mortal Kombat 1 estar na San Diego Comic Con trazendo novidades ali como a expansão de história, próximos personagens DLC e tudo mais? Pois é, eles acabaram de confirmar isso pra gente no perfil oficial do Mortal Kombat 1 aqui no Twitter, data, horário e o que podemos esperar dessas novidades e além disso eles trouxeram mais uma publicação informando sobre um patch aí, cara, surpresa né? Resolvendo um dos bugs bizarros que estava acontecendo no jogo aí recentemente que também vou mostrar aqui pra vocês pra poder dar esse contexto, né? Saudações deles, seu Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal Se você tá curtindo aí os nossos vídeos, deixa seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o melo.net E confiram o último vídeo que publicamos aqui no canal relacionado aí ao 2XKO, né? Antigo Project L, trazendo o personagem Brown Que vai chegar também com o teste fechado do jogo que acontece no mês de agosto Inclusive, nesse vídeo específico, né? Que eu tô comentando aqui, tem o link lá pra você se inscrever pra você participar desse Alpha caso seja selecionado Acessa lá e dê essa focinha pra gente e já aproveite e faça sua inscrição, beleza, meus amigos? Então, vamos lá Primeiro de tudo, vamos conferir a primeira publicação do perfil oficial do Mortal Kombat 1 hoje Relacionado a um problema que eles resolveram, que eu inclusive já deixei aqui pra poder mostrar pra vocês, ó No perfil do Dejon lá da Top 7 Games, salve aí, grande Dejon Que tinha mostrado esse bug pra gente não tem muito tempo, ó, inclusive ele tá até rindo, ó Reparem que ele tá jogando aqui contra um Homelander E o personagem tá simplesmente saindo da tela quando ele é pressionado, ó O Baraka ali tá indo pra cima dele, fazendo os golpes e tudo mais E ele não consegue ver o Homelander que tá saindo fora da tela E cada vez mais, ó, a câmera do cenário vai se afastando Ou seja, dificultando, né? A gente enxergar o personagem e tudo E até mesmo a luta de um modo geral Olha só, mano, a gente tá conseguindo ver o cenário na parte de fundo ali com as árvores, folhas e tudo mais Simplesmente um bug extremamente bizarro que tá acontecendo aí Desde que eles publicaram o último patch, trazendo correções tanto pro Homelander quanto pra outros personagens também Olha só, velho, o Homelander simplesmente sumiu da tela, ele não consegue ver O Baraka fica pulando igual maluco ali, ó Foda, foda Esse bug a gente comentou sobre ele no vídeo de domingo também, né? Não deveria acontecer esse tipo de coisa, sabe? Foi uma gafe federal da equipe de QA deles lá e tudo E é justamente esse bug aqui, ó Que eles estão avisando pra nós Nesse patch que eles corrigiram Vejam só Uma correção para um bug raro que afetava a câmera durante o jogo online com o Homelander no MK1 Foi enviada Nenhuma ação é necessária para aplicar esta correção Agradecemos a sua contribuição E agradecemos também a sua paciência Ou seja, esse bug já foi aplicado É só abrir o jogo lá que ele já vai fazer a atualização automaticamente Então se alguns de vocês aí que jogarem com o Homelander e tal Enfrentarem esse tipo de problema logo após o patch Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente E testem também pra poder ver se essa condição foi de fato ajustada Beleza, meus amigos? Então, essa aqui foi a primeira notícia do dia E aí, rapaz A cerejinha do bolo desse negócio aqui Foi essa publicação que eles fizeram pra gente Agorinha Falando, ó O que há além do horizonte? Junte-se a nós na San Diego Comic Con Para ver o que o futuro reserva para o Mortal Kombat 1 E aí a gente tem aqui a imagem de divulgação oficial, né? Da participação deles nesse evento Mortal Kombat 1 na San Diego Comic Con International Mortal Kombat 1 Ano 2 Eles terão um painel lá, né? Pra poder apresentar essas novidades pra gente E vai acontecer na sexta-feira, dia 26 de julho Três dias depois do Taqueda Que chega no dia 23 de julho As duas PM PT Que convertendo aqui pro horário de Brasília Dá às seis horas da tarde Então assim, pessoal Não sabemos se esse painel será transmitido pra geral, né? Pela internet afora aí e tudo mais Porque o que rolou no ano passado ali Foi realmente um painel fechado Onde rolaram perguntas e respostas ali com a galera que tava na plateia Inclusive nós tivemos vídeos lá específicos Revelando o Rei como otário e tal Que eles não publicaram imediatamente na internet Depois que eles mostraram lá Entende? Mas se eles forem transmitir esse painel de alguma maneira Vocês podem ter certeza Que nós iremos fazer transmissão ao vivo aqui no canal Pra poder acompanhar todas essas novidades juntos Caso contrário A gente vai ficar de olho aqui nas novidades no Twitter E tudo porque eles sempre postam aqui primeiro, né? E a gente vai trazer tudo isso em vídeo pra vocês Então chegou o momento E olha aí, rapaz Como comentamos no vídeo de domingo Realmente vai acontecer E eles vão trazer novidades no painel da Sandia Comic Con Desse ano 2 do Mortal Kombat Que deve englobar o quê? Expansão do modo história Novos personagens aí Ainda não sabemos se vai ser mais ou menos naquele modelo do Aftermath Onde vai ser o pacote de história com novas personagens Ou se já vai ser o Kombat Pack 2 direto E agora sim a gente tem aquela expectativa de Pelo amor de Deus Eles trazerem mais modos de jogo Além do Invasões ali Pra gente poder se divertir de maneira casual Offline Porque o modo Invasões ele é online, né? No caso Além deles colocarem mais recursos que o jogo tá precisando ali No modo online Aquele Santuário do Guerreiro que tá ali no modo online também Que eles até hoje não explicaram do que que se trata Então essa é a oportunidade dos caras mostrarem Alguma coisa contundente pra nós Porque como dissemos no vídeo de domingo Cara, que eu levantei muitos dos problemas que o jogo tem Tá precisando Então esse é o momento E aí pessoal O que vocês acharam dessa novidade? Como é que tá a expectativa de vocês pra esse painel da San Diego Comic Con? Estaremos antenados em tudo que vai rolar por lá Pra poder trazer aqui pra vocês em primeira mão Fresquinho, fresquinho Eu vou dar a ver os comentários de todos, pessoal E mais uma vez Não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não ter notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí Até mais E Fuemos Meus amigos Um beijão pra todos vocês Um beijão pra todos vocês Um beijão pra todos vocês Um beijão pra todos vocês